A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos aqui Aqui. Sandover Village. Ou Vila Sandover. Sandover. Aranha acabada. Aranha acabou. Aranha acabou. É isso. Bem, olá, meu querido garoto. Bem, olá, você me at a most inopportune moment. Eu quis ter sete-o em minha jornada ontem, mas eu parei ser um pouco curto com os antigos Precursor Orbs. Eu diria que eu teria 90 deles, mas eu acho que seu jovem, você sabe, o pequeno, lindos, 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 pode ser um pouco divertido. De qualquer forma, sejam bem-vindos, lindos, 90 Precursor Orbs. Para que ele possa chegar em frente, eu vou oferecer você um poder de volta. Ah! Ei! Parece que as escout flores sempre estão em boxes de red! Hum! O que é isso aí, Duxo? Não me disseram que você também tem problemas. Primeiro eu ouvi de monstros negros na cidade, agora isso. Veja essas coisas lá, rapaz? Veja como eles não estão movendo? Isso significa que o village não tem poder. O eco-beam de volta do templo tem sido derrubado. Pois, todo mundo é muito fracadinho para descobrir o que aconteceu. Você pagou o billão? Sim! Oh! Você é engraçado! Agora, se você for fixe o eco-beam, eu vou dar você um poder de uma coisa. Oh! E outra coisa! Seja bem, se você for a chance você vai fazer uma contribuição para minha re-election campanha, eu vou ser capaz de partirem com mais outra força. Minimum contribuição é um, muito simples. 90 milhares de volta. O que é uma coisa estranha? é uma coisa estranha? Eu vou ter que abrir isso, se você poderávamos com essa zábia, azul, eco-estuf. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos ficar todos óbvios que estão aqui dentro da bocadinha. Óbvio! E... Tocou! Vamos! Vamos! Vamos lá, moleque! Mas nem tudo, nem tudo! Jack! De todo o Jack! Out! Sim! Skyflies! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que você tem no vasco? Não há nada a falar. Os monstros patrocinando o oceano fizeram um baita de mim. Agora eles estão cozinhando para mim. Não importa o que eu tento, eu não posso encontrar um único fisco em este rio. Talvez isso é o seu sangue. Você acha que você pode fazer melhor? Tente cozinhar um pescoço com um baita de um baita. Eu vou dar o seu poder, se você puder encontrar 200 lb de eles. E eu vou usar o meu voo para chegar a Mestea. Você quer tentar o desafio. Tem dois tipos de bons bons pescois. 1 lb de pescois e 5 lb de pescois. Se você perder 20 lb de bons bons pescois, então eu vou pegar o meu neto de vocês. Tem um boi de pescois em este rio. Falei até mesmo um dos boogos e ele vai derrubar o todo. Falei um boi de pescois. Aqui vem um grande um. Vamos lá. . 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 E aí E aí Aqui vem um grande Um 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 Here comes a big one! Missed again! Missed! Looks like you could use a bigger hit. Guys, do you understand? Algumas vezes eu pedi ajuda para o meu pai para jogar este jogo. Para esta parte. Deixa eu baixar um pouco. Tome de dar mais uma vez! Foda-se! Aqui vem o grande um! Você perdeu o jumbo, laddie! O que é isso? 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 O que é isso?